E aí seus vados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hunt E mano, tudo isso aqui que é mancado não é de graça, não é ganhado, não é, sabe? Não é fácil, mano, não é fácil Vocês pensam que às vezes é fácil ter os bagunhos, mano, é só trampar, mano E amanhece o dia, lembrei daquela mina que fechei noite passada A madrugada foi sinistra, morena quente e linda, hoje só sobrou ressaca Prefira sim do que viver de compromisso, a noite não me prende em nada Os aliados faz um brinde, aos minas sempre afim, vamos curtir que a vida passa Prefira sim do que viver de compromisso, a noite não me prende em nada Tamo muito longe do fim, só chora Zé Povinco, meu bonde é peso e não para Você me julga porque leva a vida desse jeito, mas você não sabe quanta dor já carreguei no peito Quanto suor eu derramei pra ter a minha nave, quanto sonhei em ter um beijo pra disparar alarme Você não sabe né, quantas vezes quase desisti, é fato tenho fé, por isso tu nunca irá me ver cair Fale o que quiser, as minhas atitudes falarão por mim, secado de mulher, não tá sobrando tempo pra Zé Povinco Saber chegar, saber sair, cuidar das amizades, muita paz pro meu rolê, azaração e grave Vamos ver o sol nascer no lago da cidade, e que ele traga um novo dia com prosperidade Pega meu número, mas não sou príncipe encantado, tu sabe dona do carona não tem no meu carro Mas eu te trato bem, hoje faço o seu desejo, não fique triste se amanhã fingir que não conheço É bem melhor assim, pega sem apegação, um satisfaz o outro, ninguém fere o coração Garanto só de coisas boas nós vamos lembrar, e assim eu vivo construindo histórias pra contar Não me canso dessa rotina, porque tô vivendo, sou feliz, não tenho tempo pra ficar sofrendo Meu sorriso tá no rosto, ninguém vai tirar, dá pra existir freio de mão, capa de me parar Prefira sim do que viver de compromisso, a noite não me prende em nada Os aliados faz um brinde, as minas sempre afim, vamos curtir que a vida passa Prefira sim do que viver de compromisso, a noite não me prende em nada Tamo muito longe do fim, só chora Zé Paul Vim que o meu bonde é peso e não para Bem a vida por você, meu filho, essa dor Dei a vida por você, meu filho e toda essa dor É pra que no futuro se consabe o teu sorriso Não te ver crescer, não te abraçar a sentença Mas onde estiver poderá sentir minha presença A grande missão é ser reivindicado